MULUCO NA QUEBRADA Se você quiser aprender inglês de um jeito fácil, prático e barato Assiste esse vídeo até o final que eu tenho um recado pra você, demorou? E vamos pro vídeo Mano, eu queria entender um negócio Porque sempre as mulheres acham que a gente ouve E vai trair elas toda hora, todo instante, todo minuto, todo segundo Eu acho engraçado quando ela cisma com alguma coisa tipo do nada, sabe? Tipo, ela não tem nada pra fazer, então... Alô, bom dia, senhor Bruno Ô senhor, não pagou a conta da net A sua conta vai vencer, seu vagabundo Você tem que pagar Mas e pra que você fica ligando nessa hora da manhã? Eu já falei que eu vou pagar, eu vou pagar Com o que você tá falando? Você tá ficando louco? Não, calma, amor, é mulher da net Ah, então quer dizer que você vai ficar agora falando que o vagabundinha é pelo telefone Vira aqui, vai Ô, sua vagabunda, você não tem marido não? É ficar dando cima do marido dos outros? Nossa, do que a senhora tá falando? Eu só tô cobrando a conta que o senhor Bruno não pagou Ah, então quer dizer que você não pegou a prostituta e ainda não pagou? Sua namorada já fez isso? Dá uma raiva, não é, mano? Tava no dar de pegar ela assim Sua mãe te liga e ela já desconfia que é outra Já acha que você tem amante, já acha que você tem outra família Já acha que você trai ela todo dia Já acha que você tem uma aliança em cada dedo Quando você namora, você tem que aprender que você não pode falar o nome de outra pessoa dentro da sua casa De outra mulher, no caso E automaticamente a sua mulher já vai achar que é o nome da sua outra mulher que você tem Até pra cantar você tem que tomar cuidado Oxi, o que foi? Você tem 10 segundos pra explicar quem é a Rebeca É a música do mentir Cala a boca, a mulher que eu acho na própria Se eu achar alguma conversa com alguma Rebeca no seu celular, você vai ver Oxi, ô menina louca Desgraça Depois que eu termino ela vai ver também, oxi Tchaday Às vezes eu não entendo, parece que, mano, sei lá, mulher é doida da cabeça, velho E minha namorada, ela assim, às vezes, do nada, surge um nome na mente dela E ela implica que eu traio ela com alguma menina que tenha esse nome que tá na mente dela Do nada Bom dia, amor, dormiu bem? Quem é Jéssica? Oxi, como assim, amor? Eu não conheço nenhuma Jéssica Tá surdo, moleque, oxi Eu sonhei com uma tal de Jéssica, eu tô querendo saber quem é Jéssica Eu juro, eu não conheço ninguém com esse nome Quem é? Mas é sério, eu não conheço Sai daqui, tu vai E esse negócio de TPM, que é difícil de entender, velho Porque na TPM a mulher só come, chora e reclama da vida E toda vez que minha namorada fica assim, eu fico cada vez mais impressionado Pelos quais motivos ela chora e fica triste, mano É cada coisa idiota, velho Eu tô com fome Chorando e comendo ao mesmo tempo Amor, você me ama? Claro que eu te amo, amor Claro É só isso que você fala Mas eu disse, claro que eu te amo Mas é que eu esperava que você, do nada, tivesse uma flor e fizesse uma reclamação Tipo, cena de filme Oxi, amor, calma Oxi, que isso, doido Oxi Hoje em dia, tipo, ninguém usa mais Facebook, mano Acho que Facebook já faliu, já Mas na época que eu usava Facebook, eu ficava o dia inteiro no Facebook Eu queria me achar famoso, né Aí sou conhecido no Facebook, tenho vários likes, tá ligado Pus, tem uma foto aí quebrada, ó 200 likes, tá ligado Té, louco, 200 likes Não bagulho, tá tirando 200 likes Aí, né, bem idiotão mesmo Comecei a aceitar várias pessoas Comecei a aceitar todo mundo que me mandava Comecei a mandar solicitação pra poder lotar e me achar o famoso Aí consegui lá, 5 mil amigos Desse 5 mil, não conhecia 30, mas tudo bem Aí hoje em dia, quando eu vou entrar no meu Facebook Aparece um monte de foto de pessoa que eu nunca vi na minha vida Nem faço ideia de quem é, tá ligado? O meu perfil lá aparece Se a Stolfo alterou sua foto de perfil Da hora, Stolfo Curta a foto do Astolfo A Guinalda tá fazendo 27 anos hoje Parabéns, Guinalda Tamo junto Só que minha namorada acha que eu conheço cada pessoa do que aparece no meu Facebook E essa menina aí que você acabou de passar? Nossa, amor, calma, sei lá Nunca vi na minha vida Nunca vi na vida, nunca vi na vida Então pra quem quer te ajudar no Facebook? Sei lá, eu aceitei sem querer Calma, oxi E como é que eu vou saber se foi você que mandou solicitação pra ela Ou se foi ela que mandou solicitação pra você? Sei lá, não tem como saber Então você tá me traindo, né? E também minha namorada é muito desconfiada, mano Eu tenho raiva às vezes quando ela vai pra casa da mãe dela Aí eu fico aqui, né? Aí ela fala assim Ai, o que você tá fazendo? Aí eu falo Aí ela, ai, então manda a foto Aí eu vou lá e manda a foto Só que a foto não é suficiente pra ela Ela pega e fala assim Ai, manda uma foto fazendo sinal de dois Aí eu falo, mas pra quê? Aí ela fala É pra mim saber que a foto é de agora, né? Aí eu vou lá e manda a foto de dois Fazendo sinal de dois, assim, né? Aí ela vai falar pra mim Ai, me manda um vídeo assim mostrando pra ver se não tem ninguém do seu lado Tá ficando doida, rapaz, hoje? Mano, se liga, é pra você que quer aprender inglês Quer speak English Eu vou facilitar a sua vida, ó No primeiro link da descrição você vai ter acesso a um curso de inglês online, mano É isso mesmo, online Você pode fazer seu curso de inglês na sua casa Usando seu computador, pelo celular Você não precisa sair da sua casa pra poder fazer o curso de inglês No curso você conta com um ambiente totalmente intuitivo 24 horas por dia, mano Então não tem desculpa pra você não estudar inglês, não, moleque E ainda tem certificado digital gratuito Aí você vai pensar Ah, não, não vou fazer curso online, não Deve ser mal caro, porque eu não vou sair de casa Ah, Bruno, quanto que é pra poder fazer esse curso online? É 60 reais, mano Aí ela vai falar Ah, não, 60 reais todo mês, você é louco Mano, não é todo mês Você só vai pagar uma vez na vida, velho Mano, só paga uma vez, mano Até parece que você vai achar outro, velho Então clica no link da descrição, demorou? E faça seu curso de inglês Tamo junto, até o próximo vídeo Vai lá no meu canal 12 que sai um vídeo novo também Tá ligado, é nóis Falou e tchau